Olá alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema a organização dos seres vivos. Essa aula é uma aula específica para os alunos do estágio 5 da EJA, tá ok? Mas todos vocês que não são do estágio 5, mas que estão interessados na aula, fiquem à vontade para vir, para participar conosco desse momento. Então, para dar as boas-vindas, né? Eu trago aqui a figura de Katherine Johnson, né? Que foi uma cientista, né? Norte-americana, trabalhou na NASA por muitos anos e ela diz o seguinte, você fará melhor se fizer com que outras pessoas queiram aprender. Então, o meu objetivo na aula de hoje, né? Nesse momento, é também fazer com que vocês queiram aprender e que vocês gostem do que vocês estão aprendendo, né? Se inspirem, tirem dúvidas, perguntem, pesquisem mais e tenham a curiosidade. Porque a curiosidade é essencial para pensar a ciência, para pensar o nosso dia a dia e refletir um pouco mais. Para a nossa aula especificamente, né? Eu trago essa música que se chama Mania de Organização, do Lestiques, né? Que ela diz o seguinte, Na sua carteira, as notas repousam em ordem crescente. Na sua cabeça, as ideias derrapam e batem de frente. Por fora, tudo é simetria. Por dentro, tudo é confusão. Parece pura ironia a sua mania de organização. Por fora, tudo é simetria. Por dentro, tudo é confusão. Parece pura ironia a sua mania de organização. Por fora, tudo é simetria. Por dentro, tudo é confusão. Parece pura ironia a sua mania de organização. O que que se tem a ver com a nossa aula? Vamos pensar. O tema da nossa aula é o quê? É a organização dos seres vivos, né? E quando a gente pensa em organização, a gente tem que classificar, a gente tem que pensar como é que a gente vai organizar, né? Como é que a gente vai fazer com que as coisas tenham sentido, né? E essa música, ela traz um pouquinho disso, né? Olha como ele diz que organiza os livros. Os livros na estante estão divididos, ou seja, estão organizados por cor e por tamanho. Então, é uma forma, é um critério que criou-se aqui para organizar esses livros, esse material. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como tema essa organização dos seres vivos, mas nós vamos ver especialmente a organização do nosso corpo, tá? E do corpo, de um corpo humano. Como é que está organizado? Se a gente fosse estudar, tem como estudar tudo ao mesmo tempo? Não tem, é muita informação, é muita coisa. Então, para a gente organizar, para poder estudar, né? Então, é uma organização para nós, seres humanos, para a gente poder estudar os seres vivos, inclusive a nós mesmos, né? A gente precisou criar critérios e criar níveis de organização, que é o que a gente vai ver um pouco mais a fundo hoje. E aí, quais são os nossos objetivos da aula, né? Primeiro, compreender a diversidade biológica. Segundo, descrever as características dos seres vivos. Terceiro, explicar o papel da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Quarto, concluir que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Que é isso que a gente vai estudar um pouco mais a fundo hoje, tá? Para a gente começar, né? A ProTraz, né? E relembra para vocês que nós estamos em um novo bloco de temas geradores, né? Nós começamos as aulas com o tema gerador identidade, né? E agora a gente já está no bloco de tema gerador, que é o quê? Território. Pro, mas o que é que território tem a ver com ciências? E mais ainda, o que que território tem a ver com essa aula específica? E o que que é território mesmo? Então a gente vai discutir e estudar um pouquinho sobre isso agora na nossa aula, tá? Quando a gente fala assim, território, lembra qual palavra? Território vem de quê? Vem de terra, não é? Vem de uma porção de terra. Então, quando a gente pensa em território, a gente tem que falar de terra, né? De uma porção de terra. Mas é uma porção de terra qualquer? Não. É uma porção de terra delimitada, certo? É um espaço que está delimitado, que tem limites, que tem fronteiras, beleza? Além disso, quando a gente pensa em território, a gente pensa que território está associado a riquezas, não é verdade? Riquezas econômicas, né? Dinheiro, a gente pode pensar assim. Mas também riquezas naturais. Os nossos recursos naturais também fazem com que a nossa terra, né? O nosso território, ele tenha valor, certo? Além disso, quando a gente pensa em território, a gente tem que associar território a uma outra questão, que é uma questão que é a questão do poder, tá? Quando nós falamos de território, quando falamos de porção de terra, quando falamos de riquezas, né? Nós estamos falando de poder. E quando a gente trata de poder, a gente tem que pensar a quem serve esse poder. Como assim, minha própria? Uai, se existe uma porção de terra, essa porção de terra e esses recursos e essas riquezas, né? naturais ou econômicas, elas estão servindo a alguém. Elas estão servindo a sociedade como um todo ou elas estão servindo apenas uma minoria? Apenas alguns privilegiados? Quais são as relações de poder que nós temos na nossa sociedade, né? E quando a gente pensa em território também, a gente tem que compreender que é necessário uma organização. E além disso, uma manutenção desse espaço. Por quê? Porque se a gente não tem uma organização e uma manutenção desse espaço, né? O que vai acontecer? Esse espaço vai ser perdido, certo? Esse território, ele vai ser perdido. Pró, entendi. Tô aqui refletindo um pouco mais sobre território, sobre riqueza, tá bom. Mas e as ciências? Onde é que entra, né? Ciências nisso tudo aí, porque parece mais geografia essa história, né? Quando a gente traz para a ciência esse tema território, né? E essas relações de poder e essa organização, né? Desse espaço delimitado, vamos pensar assim? A gente traz então a nossa compreensão da nossa aula de hoje, por exemplo. Que é o quê? A gente falar sobre território e a organização dos seres vivos. Quando a gente organiza, quando a gente pensa em organizar os seres vivos, a gente tem que delimitar e o espaço. E esse espaço, ele vai ter uma riqueza e ele vai ter também uma relação de poder e ele vai ter uma organização e ele vai ter uma manutenção dessa organização. Então, tudo isso tem a ver com território também. Tranquilo? Então, na nossa aula, nós vamos pensar território, esse tema gerador, a partir de um olhar da organização dos seres vivos, certo? Dos níveis de organização dos seres vivos, especialmente aqui na nossa aula de hoje. E aí, a gente tem que entender que nós temos diversos níveis de organização dos seres vivos. Para a aula de hoje, especificamente, a gente vai fazer um recorte dos níveis de organização dos seres vivos, de uma célula até um organismo, até um único indivíduo. Então, dentro da célula, até chegar a um organismo, ou o inverso, se a gente fosse tirando as capas e as partes que existem em nós, no nosso corpo aqui, o que a gente ia ter? A gente tem a pró, por exemplo, é um organismo, é um indivíduo, certo? Esse organismo, que é a pró, tem vários sistemas. Então, é um nível abaixo do organismo, né? Tem vários sistemas. Dentro de cada um desses sistemas, nós temos vários órgãos. Dentro de cada um desses órgãos, nós temos tecidos. E esses tecidos vão ser formados de diversas células, né? Milhares de células, ok? Então, o que vai acontecer aqui? A gente está vendo que tem um nível de organização. A pró começou a contar do macro, né? Desse nível de organização maior que nós temos, pensando aqui que é o organismo, que é o indivíduo inteiro, até o micro, que seria a célula do menor. E a gente vai ver, ao longo dessa aula, e a gente já começou a ver, não é verdade? Quando a gente estudou sobre célula, e já vimos que ela é a unidade básica e funcional da vida, né? E vimos também sobre os tecidos. Agora, a gente vai ir aprofundando essa organização, para a gente ir conseguindo compreender e organizar também, no nosso juízo, na nossa cachola aqui, como é que a gente está estudando ciências, tá? Então, a gente viu que a célula, ela é a unidade básica da vida. E aí, a gente viu também, em uma outra aula, né? Já passada, que um conjunto de células com uma função determinada, com uma função específica, vai se formar um tecido. Agora, vocês precisam compreender também que vários tecidos organizados, né? Eles vão gerar, eles vão formar um órgão. E que vários órgãos organizados também, né? Com uma mesma função, né? Para um objetivo final em comum, vamos pensar assim, geram um sistema. E que vários sistemas, em um... Vão gerar organizados, vão gerar, vão formar um organismo. Então, nós, né? A pró aqui, vocês aí que estão me assistindo, nós somos o quê? Nós somos organismos que têm diversos sistemas organizados, né? Dentro do nosso corpo. E que esses sistemas têm vários órgãos. E que nesses órgãos têm vários tecidos. E que esses tecidos têm várias células. Tranquilo? Então, aqui é uma divisão que serve para quê? Para a gente estudar. Porque pense só, como é que a gente estudar esse catatal de coisas sem a gente conseguir organizar, olhar essas partes, para depois olhar esse todo também, esse sistema, né? A gente precisa ir para as relações entre esses sistemas e também ir para o micro, né? Para a parte menor. E aí, relembrando, né? As nossas primeiras aulas, nós vimos que a célula é o quê? É a unidade básica da vida. Não é verdade? Ou seja, a gente precisa de pelo menos uma célula para que a vida exista, não é? E que as células, né? Elas têm três estruturas básicas, né? Essenciais. Que é o quê? A membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Não foi mesmo? Vimos, inclusive, que a membrana plasmática, né? Essa estrutura que vai organizar e sustentar a célula. Tudo que está dentro da membrana plasmática vai ser composto, né? Do citoplasma. E dentro do citoplasma vai ter o quê? O material genético, que é o DNA e o RNA, certo? Vimos também que a célula, ela pode ser dividida, não é mesmo? E organizada em células procariontes e eucariontes. Vocês estão lembrados disso? Qual é a diferença entre uma célula procarionte, como, por exemplo, a célula das bactérias, e uma célula eucarionte? Nós vimos que a célula procarionte, ela é uma célula que não tem núcleo. Que o DNA, que o material genético dela, está disperso, está solto dentro desse citoplasma. E que a célula aqui, eucarionte, por outro lado, é uma célula que possui núcleo. É uma célula que tem, então, essa organização, né? E essa compartimentalização, né? Desse DNA, esse material genético, ele vai estar guardadinho dentro desse núcleo. E aí, por isso que elas são chamadas de células eucariontes. Tranquilo até aqui? Estamos relembrando? Então, vamos seguindo. Vimos também que existem, que as células, né? Nos seres vivos, elas podem estar organizadas e serem quantidades diferentes. Não é verdade? Nós vimos que existem seres vivos que são unicelulares. O que é ser unicelular? Uni vem de um. Então, são seres vivos que possuem apenas uma célula, como esse organismo aqui, certo? E nós vimos que existem seres vivos que vão ser pluricelulares. Pluri vem de muitos. Então, eles vão possuir muitas células, como essa planta, né? Como nós, o nosso corpo, nós somos formados de diversas células, milhares de células, né? E aí, vimos também que as células, elas podem ter organizações, formatos e estruturas diferentes entre elas, né? Então, uma célula de uma bactéria, por exemplo, é uma célula procarionte, né? Que tem esse formato, tem um flagelo, tem uma parede celular aqui, né? Tem esse material genético disperso, dentro, solto, dentro do citoplasma, que é bem diferente, por exemplo, dessa representação aqui de uma célula animal, que já vai ter núcleo, que tem diversas organelas, não é verdade? E quando a gente compara uma célula animal de uma célula vegetal, né? Nós vemos que existem semelhanças, por exemplo, núcleo, as duas têm. Por exemplo, retículo endoplasmático, as duas têm, né? Mitocôndrias, as duas têm. Mas existem estruturas que são diferentes. Existem estruturas aqui que são exclusivas, estruturas exclusivas de uma célula animal, como, por exemplo, centríolos, que auxiliam na divisão celular, e nós temos também estruturas exclusivas para os vegetais, como uma parede celular feita de celulose. Isso é exclusivo dos vegetais. Como, por exemplo, o cloroplasto, em comparação com uma célula animal, porque uma célula animal não tem cloroplasto, mas uma célula vegetal tem. Então, nós percebemos aqui que existem diversidades, existem diferenças, existem variações dentro das células, certo? E esse é um nível de organização que nós podemos estudar. E olha quanta coisa tem para estudar dentro desse nível que é a célula, né? E aí, então, pensando ainda na célula, nós vimos que existe uma teoria celular, que alguns cientistas, eles fizeram o quê? Ao longo do tempo, eles foram estudando nos microscópios, né? As suas células, as células dos seres vivos, e eles começaram a observar que os seres vivos, eles tinham algumas semelhanças. Por exemplo, essa aqui, né? É um registro, é uma foto, né? De uma célula animal. E aqui ao lado, né? É o registro de uma foto de uma célula vegetal. De uma célula não, desculpa, de tecidos, né? Então, tem várias células aqui vegetais, e aqui várias células animais, certo? O que a gente observa, né? E o que a teoria celular trouxe, né? Trouxe essa compreensão de que todo ser vivo possui célula. Isso é uma primeira compreensão. Uma outra compreensão é que toda célula, ela surge de onde? De que lugar? Ela surge de uma célula que veio antes. É a mesma compreensão que nós temos hoje. De onde nós surgimos? De onde a pró surgiu? A pró surge, né? O corpo da pró, a estrutura da pró surge de quê? Dos pais da pró, né? De células, do encontro do óvulo com espermatozoide das células do pai e da mãe da pró, né? Então, uma célula, ela surge de uma célula pré-existente. Isso são características, né? Que fazem com que exista, então, né? Seja, tenha sido construída lá atrás, no passado, essa teoria celular. Uma outra coisa que nós temos são os tecidos. Aí a gente sai de célula e a gente vai para um nível acima. Que é o quê? O nível dos tecidos. E nos tecidos, a gente tem também uma infinidade de estudos, de ideias, de possibilidades. Então, aqui em cima, né? Essas três figuras aqui de cima, elas são figuras que vão mostrar, né? O tecido dos vegetais, certo? E aqui, essas três figuras abaixo, né? Elas mostram tecidos animais. Olha só como já é diferente, né? Essas estruturas. Mas minha pró, me lembrei mesmo. O que é tecido? Tecido é um conjunto de células que estão organizadas e que têm uma função. Então, ela simplesmente não juntou célula, formou os tecidos? Não, e a gente já viu isso. A gente teve uma aula específica sobre os tecidos do corpo humano. Não foi? Então, o que a gente observa? A gente observa que os tecidos, né? Eles vão ser essa organização desse conjunto de células que têm uma função específica, tá? Aqui, por exemplo, né? A pró traz essa imagem de dois tecidos celulares importantes das plantas, que é o tecido floima, que tá esse em branco aqui, e o do xilima. E esses tecidos, eles são importantes para transportar o que nós popularmente chamamos de a seiva bruta da planta ou a seiva elaborada. São esses dois tecidos que vão transportar para todas as partes da célula, né? São tecidos de transporte também, então. todas essas substâncias ao redor da célula, certo? E aí, a gente pode observar aqui que eles têm formatos diferentes, eles têm composição diferentes, tá bom? E tudo isso é importante para quê? Para a função que eles exercem, tá? Para o que eles vão exercer no corpo da célula. Se a gente pensa em nós, né? Seres humanos, por exemplo, nós temos aqui três tipos de tecidos humanos, tá bom? E aí, o que acontece? Esse tecido aqui, por exemplo, do meio, né? Esse tecido aqui do meio é um tecido epitelial. E aí, o que ele tem? Ele é um tecido de revestimento. A gente viu esse tecido na última, numa aula sobre tecidos, né? E aí, o que a gente observa? Que, olha só, ele tem estruturas aqui em cima dessas células, né? Que são característicos desse tecido epitelial em especial, que é o tecido do nosso intestino, que serve para a absorção dos nutrientes, né? Na nossa digestão. A gente vê que a organização dessas células aqui é igual à organização dessas células? Ou dessas? Não, né? Por quê? Porque são funções diferentes. Então, eles vão ter os tecidos, né? Eles vão estar organizados, e as células desses tecidos vão estar organizados através também de uma, através das suas funções, tá? Tendo uma relação com a função que eles exercem. Pró, isso aqui é o quê? Aqui são células, né? Os nossos glóbulos vermelhos, né? As nossas hemácias, que fazem parte do nosso tecido sanguíneo, conjuntivo sanguíneo. Que é um tecido de quê? É um tecido de transporte. E vai transportar o quê, Pró? No nosso sangue, transporte, por exemplo, de gases, né? O nosso gás oxigênio, que é essencial na nossa respiração. Esse gás, ele precisa chegar às nossas células. E quem é que faz esse transporte no nosso corpo? Vai ser esse tecido sanguíneo aqui. E ele vai fazer esse transporte por como? Ele vai trocar, fazer uma troca gasosa. Ele vai pegar esse oxigênio, né? Absorver esse oxigênio que está... Quando a gente inspira, quando a gente coloca esse ar para dentro do nosso corpo, né? E vai, ao mesmo tempo, nessa troca, devolver para o ambiente, junto com todos os outros estruturas, né? Mais complexas do nosso corpo, devolver para o ambiente o quê? O gás carbônico, tá? Então, são células, é um tecido importantíssimo para nós. Tranquilo? Então, o que a gente vai observando? que os tecidos, eles têm uma organização celular para exercer uma determinada função. Tudo certo? Tudo beleza até aqui? Então, vamos lá. E os órgãos? O que são os órgãos? Os órgãos, eles vão ser um conjunto de tecidos, então, são mais de dois ou mais tecidos que vão estar organizados também para formar um órgão. E os órgãos, eles têm função própria também, não é? Eles têm funções específicas. Por exemplo, essa imagem, essa figura aqui, né? Que tem a representação dessa vesícula biliar, né? A vesícula biliar no nosso corpo é um órgão que forma, que produz a bile, desculpa, que armazena a bile. E essa vesícula biliar, ela vai armazenar a bile, que é importante para a nossa digestão, para a digestão dos nossos alimentos, né? Ela vai armazenar a bile por um tempo e depois ela vai transportar, né? Vai ocorrer esse processo de transporte da bile, né? Da nossa vesícula biliar para o nosso intestino. E aí, isso daqui é um órgão, só que nesse órgão, que é a nossa vesícula biliar, vão ter vários tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, certo? Às vezes, ao redor desse tecido epitelial e conjuntivo, tem também tecido muscular, tecido nervoso. Então, existe uma complexidade desses tecidos agora se relacionando, interagindo entre si, para quê? Para formar um órgão. Se a gente pensa aqui, por exemplo, no nosso intestino, nós temos intestino grosso e o intestino delgado, né? O que acontece? O transporte aqui do nosso bolo alimentar, né? E ao mesmo tempo, a absorção dos nutrientes, depois a formação do bolo fecal, para depois ser evacuado, né? Liberado as nossas fezes. Então, esses órgãos, eles vão ter funções específicas também. Só que eles são formados de quê? Esses órgãos de uma camada que veio antes. Qual é a camada que veio antes dos órgãos? Os tecidos, certo? Mesma coisa para o nosso órgão, que é o nosso coração. ou o pulmão, né? Ou o nosso cérebro, né? Todos esses órgãos, eles vão ser formados por um conjunto de tecidos. Que esses tecidos, com funções diferentes, mas bem organizados e arranjados aqui, vão auxiliar na formação desse órgão e depois, esse órgão, ele vai ter uma função também específica. Tranquilo? Tudo certinho? Vamos seguindo. E aí, depois que a gente tem um órgão, quando a gente tem um conjunto de órgãos que vão ter uma função específica, nós temos o que nós chamamos de sistemas. Por exemplo, o sistema digestório, ele tem uma função de quê? Uma função principal. Todos esses órgãos, eles vão estar envolvidos em quê? Na digestão dos nossos alimentos e absorção desses nutrientes. Se a gente pensa no sistema respiratório, a gente tem também vários órgãos que vão ter uma função em comum. Qual é a função em comum desses órgãos? A respiração, né? Essas trocas gasosas de gás carbônico e gás oxigênio. Por que, minha pró? Porque lá dentro do nosso corpo a gente vai ter uma troca gasosa e esse oxigênio, ele é essencial para quê, pró? Para que nós tenhamos energia, né? Para que a produção de energia aconteça nas nossas células, tá? E o que acontece, então, aqui, pró? Quando nós relacionamos esses sistemas, eles não estão sozinhos no mundo, né? O sistema digestório, ele se comunica com o sistema circulatório, que se comunica com o sistema respiratório, que se comunica com o sistema muscular, com o sistema locomotor da gente, né? Com o sistema nervoso. Então, o que acontece? Essa relação e essa integração, né? De todos esses sistemas no nosso corpo é que vão formar nós, organismos. Deu para entender? Percebem, então, que existe como se fosse uma escadinha, né? Esses níveis de organização, a gente saiu da célula e da célula a gente foi para uma escadinha, um degrau para um tecido e depois para um órgão, depois para o sistema e esses vários sistemas organizados, nós temos o quê? Nós temos um organismo, um indivíduo, né? Como eu, como vocês, vocês estão me assistindo aí. Deu para entender, minha gente? Está tranquilo até aqui? Pró? E por que a gente dividiu dessa forma? É porque está tudo dividido no nosso corpo? Não, não, não. Essa divisão, ela é uma divisão que a gente chama arbitrária. Porque foi uma criação de nós, seres humanos. Para quê? Para que nós possamos o quê? Estudar. Estudar mais a fundo os sistemas, né? Então, por isso que, por exemplo, nós temos médicos especialistas, né? Nos sistemas, né? O médico urologista, ele vai tratar do trato urinário, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Então, o nosso sistema excretor. Quando a gente tem um gastro... É... Hidocrinologista. Vai olhar o quê? Vai olhar todas as integrações desses sistemas, com as glândulas, né? E especificidades. Por que, minha pró? Porque a gente tem muita coisa para estudar. E a gente precisa, vamos dizer assim, dividir um pouquinho para a gente estudar. E depois, para quando a gente voltar e olhar para o todo, a gente dizer, ah, é assim que funciona. Ah, agora eu estou entendendo. Beleza? Tudo certo? Então, a gente vai ver aqui rapidamente, nós já estudamos um pouquinho, já conhecemos a célula em 3D, né? Já conhecemos também o corpo, né? Com o zigote body. Agora, a gente vai ver rapidamente, né? O nosso, uma outra ferramenta, que é o Anatomy Learning, tá? E como é que ela funciona? Se você colocar esse nomezinho aqui na internet, você vai achar, é gratuito, tá? Tem partes gratuitas e tem partes pagas. As partes gratuitas são excelentes e vocês têm como aprender muito mais. E aí, a pró, então, vai compartilhar aqui rapidinho, tá? Para que vocês conheçam essa outra ferramenta de estudo da gente. Tá bom? E aqui é um atlas, certo? De anatomia que a gente vai, pode conhecer um pouco sobre a cabeça, né? E os nossos ossos, cartilagens, articulações, os músculos, né? E aí, o sistema circulatório, o sistema nervoso, né? O trato gastrointestinal, né? Sistema respiratório, sistema urogenital, as nossas glândulas endócrinas. E aí, a gente consegue ver e conhecer todos eles. E a gente vai mostrar aqui rapidamente, certo? Só uma estrutura. Então, a gente pode ver, por exemplo, em 3D, o coração. E a gente pode ver todas essas partes, todas essas estruturas aqui. Tá bom? Trouxe aqui só um gostinho de quero mais para que vocês estudem, para que vocês conheçam e pesquisem, certo? Agora, a gente vai voltar para o nosso slide. E aí, no nosso slide, a gente vai caminhando para a finalização da nossa aula. E aqui, na finalização, finalizando a nossa aula, nós temos o resumo da nossa aula. Nós vimos o quê? Os níveis de organização, né? Do organismo, da célula ao organismo, do organismo à célula, né? Agora é a sua vez de pesquisar um pouco mais, de estudar, de buscar mais informações, certo? Eu fico por aqui, agradeço. Peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!